Hoje o Cinevitor recebe um convidado ilustre. Ele já fez várias novelas, filmes, peças e é um dos melhores atores da atualidade. Recentemente encantou o povo brasileiro com seu personagem Félix, o vilão de Amor à Vida. Já sabe quem é, né? Matheus Solano bateu um papo com a gente e você confere tudo aqui. E tem mais. No quadro Cine Dicas, a atriz Fernanda Machado e o diretor Michel Ticomiroff do filme Confie em Mim. Divirta-se. Vida, 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 que seja do jeito... Bom, hoje a gente tem um convidado especial aqui no Cinevitor, é o Matheus Solano. Matheus, seja bem-vindo. E a gente vai fazer uma brincadeira, assim. Não sei se você está preparado. Ah, meu Deus. Rapidinho. Não tem que ficar pelado, não, né? Não, mas se quiser, aumenta a audiência, né? Hã? Se quiser, aumenta a audiência. Ah, a gente discutiu no cachê. Bom, o nome do quadro é Minha Vida em Cinco Filmes. Tu vê bastante filme? Como é que está a agenda no cinema ou vem em casa? Péssima, porque eu vim de um trabalho que me consumiu. Eu não fui ao médico durante um ano. Não fui dentista, nada, né? Então, filme, menos ainda. Então, você vai me pedir para filme... Pode ser filme, assim, da vida, desde pequeno, quando eu estou primeiro. É fácil. Vamos lá. Então, primeiro, é um filme que te emocionou, que te fez chorar ou que tu saiu do cinema ou eu estava em casa e se emocionou muito assistindo. Dançando no escuro. Soluçava. Eu soluçava. Aí meu pai falava, calma, é só um filme. Eu falava, não, injustiças dessas acontecem todos os dias. Hoje é assim que eu saí do cinema. Eu sou a Luciana, a Bjork lá. Lars Von Trier, né? Muito bom. Uma boa dica já. Agora, um filme que se divertiu muito, que tu riu bastante, sei lá, que tu indicaria para quem quer ir no cinema ou quer ver em casa, quer dizer, um filme para rir. Vem em casa. Eu gosto muito do bom besterol dos anos 80, entendeu? Não é esse daí que eu ando fazendo hoje, não. Eu estou falando de Corra, que a polícia vem aí. Eu estou falando do Leslie Nilsson em todos os... Corra, que a polícia vem aí. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Gente, como eu rio até hoje com esses filmes. É muito engraçado. O que mais? O filme de... Pô, alguns, assim, desses... O próprio... Era... Top Gun, não. Era o... Lembra que o Top Gun é o do Tom Cruise. Qual era o do Charlie Sheen? Pegou agora. Mas a gente vai fazer uma pesquisa. Vai colocar aí. Top Secret. Era Top Secret, eu acho. O... Com o Leslie Nilsson... O Leslie Nilsson... O Charlie Sheen, meio de Rambo, assim. Tinha uma... Uma outra que tinha uma pintinha aqui, que no meio você via que a pintinha não era dela, que ela pegava e dava a pintinha para ele. Tinha uma cena que eu nunca vou esquecer, que eu brinco sempre com o Paulo. Eu falava, agora vou te beijar de um jeito que eu nunca te beijei na minha vida. Ele ia dar um chupão no nariz da mulher. Olha! Mas eu rio muito com esses filmes. E agora um filme que tu assistiu e tu não indicaria para ninguém. Esse filme é péssimo, foi muito ruim, não vale a pena assistir. Hum, caramba, você está me botando uma fogueira agora. Pode ser um internacional, né? Para não queimar o fio. Isso, isso. E agora sim, meu Deus, um filme... E eu saí no meio de um que chamava Apanhador de Sonhos. E o Godzilla. Saí no meio. Godzilla vai ter um novo agora. Ah, é? Ah, tá bom. Bom saber para não ir, né? Espero que não esteja na sala ao lado do Confimi. Não, não, vai demorar. Acho que vou chegar ainda. Um filme que tu assistiu e tu queria ter feito esse filme. Sei lá, tanto como diretor ou como ator, um personagem. Um filme que te marcou e falou, nossa, esse filme eu gostaria de ter feito. Vai lembrar disso agora, né? Ah, um bom filme. Pode ser a Bjork, não está sendo escuro, o papel dela. Não, o papel dela, nossa, mas deve estar me rasgando até hoje. Não sei especificamente. Eu gosto muito de cinema. Vou falar aí outros filmes que me marcaram. O primeiro filme adulto que eu vi é A Incrível Viagem do Capitão Tornado. Nunca vou esquecer. E tá aí, é um filme que eu ia gostar de fazer. Porque é um filme sobre uma trupe de teatro, da idade média, se não me engano, e tal. É um filme bem bacana também de fazer. Então, pra encerrar o Minha Vida em Cinco Filmes, um filme... Essa é fácil, hein? Um filme que tu indicaria pro pessoal do Cine Vitor assistir. Olha, gente, hoje e sempre, eu indico, confia em mim, estreando aí no dia 10 de abril nos cinemas do país. Com a Fernanda Machado, comigo, enfim. Confia em mim que vocês vão gostar. Peraí, antes de a gente mostrar um trecho de Confia em Mim, tem mais gente falando do filme. No quadro Cine Dicas, a atriz Fernanda Machado e o diretor do longa, Michel Ticomiroff. Confira. Oi, meu nome é Michel Ticomiroff, diretor do filme Confia em Mim, estrelando Matheus Solano e Fernanda Machado. Gostaria de convidar vocês a assistir esse suspense que estreia no dia 10 de abril em todos os cinemas. Oi, galera do Cine Vitor. Eu tô aqui pra falar de Confia em Mim, o meu novo filme que eu faço com o Matheus Solano, que estreia dia 10 de abril em todos os cinemas. E é um filme super bacana, porque é um gênero pouco visitado no cinema brasileiro. É um suspense psicológico, uma história que começa como uma comédia romântica e, de repente, a gente tem uma virada que leva a gente pra um suspense super envolvente. As pessoas... Eu já assisti o filme com plateia perto de mim e as pessoas ficam muito envolvidas nessa história. Eu faço a Mari, uma garota super do bem, batalhadora, talentosa, que tem algumas inseguranças e que toma um golpe de um cara que é um golpista profissional. E, diante dessa situação, ela descobre que tem uma força que ela não sabia que tinha. Então, ela tem uma trajetória super bacana. Eu acho que ela é uma personagem super possível, super real. Muita gente se identifica com ela. Eu fiquei feliz na primeira vez que eu assisti o filme com o público atrás de mim, que eu vi que a galera tava torcendo pela Mari. Então, assim, eu acho que é uma super dica pra vocês irem ao cinema. E não percam, confiem em mim. Polícia, moça, acabou! O Cinevitor fica por aqui. Deixe seu recado em www.cinevitor.com.br. Semana que vem, a gente volta. Tchau!